Bom, já faz um tempo que eu não faço esse teste e se quer eu giro uma fruta aqui no BlocksFruits. Eu confesso que eu já não tô mais tão tryhardando aqui no BlocksFruits, porque eu tô esperando, né, a próxima update. Tem algumas coisas que eu preciso fazer na conta, eu sei disso, mas quem sabe um dia a gente não cria coragem, né? Mas eu sei que o Joãozinho, o João que eu conheço, o Joãozinho aqui, vai deixar pra última hora. Mas o negócio é o seguinte, meus caros amigos consagrados. Hoje eu estou aqui pra fazer o seguinte, testar a minha sorte no BlocksFruits. Só que hoje eu estou aqui pra desafiar uma pessoa que sempre, sempre foi aqui o meu rival. Cadê ele? Ih, achei que ele tava aqui, não tá não. Ih, rapaz do céu, já correu já? É, eu acho que é isso mesmo, ele correu mesmo. Olha ele vindo, olha ele chegando, daqui a pouco ele chega. Ih, rapaz, o que aconteceu? Ih, virou modinha. O quê? Encolheu. Qual que virou modinha, cara? Todo mundo tá virando, encolhendo agora. Mentira. Eu fui o primeiro. É sério, cara. Ó, o famoso Aokidi, pra quem acompanha o Anime Fight, sabe? Ele que me mandou. Ah, ele já era pequeno há muito tempo. Toma, toma. Ah, João, você sabe. Tá, é pra que você me chamou? Porque você sabe que no PVP você perde. Olha, eu te chamei aqui porque eu quero lhe desafiar. Ai, eu já deixei eu pegar minha fruta. Para ver quem consegue a melhor fruta no Bloxfruits. Ai, você veio no momento errado. Por quê? A última fruta que eu peguei foi uma adougue, cara. Não tem como vir uma outra fruta boa. Então é a minha sorte. Ó, se você tiver outras duas contas aí, a gente pode fazer melhor de três. Outras duas contas? É. Tá, 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 tá. Então vamos? Vou girar. Eu vou girar aqui, ó. Não vou nem fazer muita cerimônia, hein? Já girei aqui também. Hum, perdeu. Perdi. É. É. Bora. Três, dois, a gente explica. Três, dois, um. Dois, um e play. Ah. Eu ganhei? Eu consegui perder, cara. Eu consegui perder, cara. Você pegou Spike? Yes. Pera, como é que eu consegui perder? Pera, aquilo ali é você que tá entrando já? Aham. Cara, você é assim. Eu quero saber qual tem dinheiro, né? Ah, tá. Ó, peraí. Só pra mostrar aqui, ó. Eu peguei a Falcon, que custa ali 300 mil. E o Nicolas, ele pegou a Espinhos, né? Que tá aqui, ó. Então, ó. Eu ganhei por diferença de uma fruta, né? Porque entre elas só tem a Flame. É, mas... Cara, como é que eu consegui perder com fruta tão horrível? Ai, ai. Pois é. Bom, bom que eu já guardei elas aqui. Então, ó. 1 a 0 pro melhor. Ih, rapaz. Teve que apelar pra prima, é? O quê? É uma das contas. Você não falou qual. Toma. Pronto. Você sabe que você perde até aqui, né? Nicolas, eu só level 700. Só level 1000. Então... Olha aí, ó. Você me dá um hit, eu já tomo metade da vida. Morreu, morreu. Vem, vem. Passa. Passa. Bom, vamos lá. Ó, ó. Já que você virou uma garotinha, primeiras damas. Ai. Vou girar minha fruta. Pode aí girar sua fruta. Eu já vou... Eu já vou girar a minha. E, ó. Eu já vou dizer uma coisa. O quê? Se você... Preste bem atenção. Se você perder agora, já era? Mas eu não perdi. A não ser que você tenha conseguido uma dragon. Que isso? Então você conseguiu a... Antes da dragon? O quê que é antes da dragon? É a... Espirit. Espirit? É a soul. Juro. Não, não, não. Não é possível, não é possível. Mostre, bora. Vai, mano. Você vai falar que é mentira. Já fui eu primeiro. Você vai falar que é mentira, mas eu vou mostrar a minha já. De novo? Aham. Magma? Ah, mas você falou que ela só conseguisse a dragon. É, zoando, né? É uma forma de expressão muito expressada. Ah, mas uma magma é da hora. Pior que eu tenho magma nessa conta aqui. Eu tentei de equipar ela, mas eu tinha que dropar essa primeira. Eu ia tentar dar uma roubadinha. Ah, lá, dando salafrase. Não, não. Ó, tá um a um. Opa. Pode ficar. Comi. Caraca, tem Buda nessa conta. Buxinho, buxinho cheio. Tá, ó. Fazer o seguinte. A gente vai pra última conta pra desempatar esse rolê, beleza? Ok. Ah, tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Já tome, então. Você sabe que mesmo assim você perde, né? Duvido. Ai, Jãozinho. Vamo lá. Vem. 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 Essa é a magia do meu poder, ó. Sai fora. Fácil demais. Fácil demais. Eu não sabia que tu tava de Buda, não. Pilar. Muito fácil. Vamos ver se você ganha roletando agora, vem. Bora. Você já sabe que vai perder, Jão. Que cara... Ah, eu esqueci que essa é tua conta da Buda, mano. Eu achei que, tipo, tu tava com uma outra fruta qualquer. Tá, ó. Já vou... Já vou girar aqui. Já girei. Tá. Eu também já girei. Já girou? Já. Então no já a gente mostra? Aham. Então vai. Calma aí. Calma aí. Eu só tenho uma coisa pra falar. Foi interessante. Tá. Então vamos lá. Você vai entender o porquê. 3, 2, 1, e... Mostra. Você ganhou a Blizzard? Eu peguei a tua fruta. Cara, peraí. Deixa eu guardar essa minha foto. Que essa aqui não é a minha fruta, não. Eu não girei. Eu peguei uma que tava no meu inventário. É mais cara. Eu vou perder! Até assim você perde, meu irmão. Eu não girei. Não. Até assim você perde. E esses do bloco das frutas? Eu nunca te pedi... Cara, deixa eu... Não, pera. Deixa eu ver. O que que precisa... Cara, eu perdi. Não tem como. Tem sim. Tem muita fruta. Nicolas. Pra eu ganhar de tudo... É que eu fale. Ó, tem que vir. Qualquer mítica. Dog, Shadow, Venom, Control... Só vi uma mítica, João. Ai, Deus do bloco dos frutas. Eu acredito em você. Veio, não foi? Morto. Não, não. Eu confundi o nome. Veio a Dark. Ah, eu... Nossa, essa que tu pegou eu pensei que era uma Shadow. Mas calma aí, ó. Ficou disputada ainda. Ou na verdade não. Vem cá. Por quê? Esse carinha tá falando... Quer falar com você, ó. Sabe o seu Spawpoint? Ah, você tinha mentido, seu Piano. É, claro. A blizzard de fruta mais cara que eu tenho aqui. Foi a única que eu consegui testar. Ah, então eu ganhei? Que é, né? Ah, eu sou o melhor, Nicolas. Ah, você veio no momento errado. Que filha da mãe, cara. Pior que eu tinha acreditado, mano. Ah, vai fingir muito bem. É um ótimo ator. Ai, que cara, mano. Que cara. Ai, ai. Tô mais leve e ganho. Ó, vou até roubar essa fruta aqui pra mim. Store. Vou roubar, não consigo guardar. Store. Ah, essa daqui eu também não consigo guardar, não. Cara, pior que a mais cara mesmo que eu tinha era a Magma. Falei, mano, eu vou meter do Jones aqui e se colar, colou. É que tu já tá aqui faz um tempo. Então eu nem vim aqui pra dentro. Eu, na real, que eu morri e fiz isso aqui, né? Ela já tava dropada ali faz tempo? Não, quando você falou, bora girar agora, eu girei rapidão. Aí dropei aqui, vim por esse lado aqui, ó desse lado. Aí eu voltei pra fruta, fingi que girei e pronto. Ai, que cara, mano. Que então você queria roubar, né? Eu ainda te enrolei quando eu falei, ó, calma aí, tem algo interessante. É porque eu tava em combate, eu não conseguia puxar a fruta. Que cara, mano. Ô, eu, tipo, eu real acreditei que você tinha conseguido a Blizzard. Ah, irmãozinho. Ah, mas pelo menos eu estou feliz. Pelo menos eu ainda continuo sendo o mais sortudo entre nós dois.